Michel Temer admite ter conversado com o ministro da Cultura, o ex-ministro, mas nega a pressão em favor do apartamento de Gedel Vieira Lima. Marcelo Calero indica ter gravado diálogos com o presidente, com o chefe da Secretaria de Governo e com Eliseu Padilha da Casa Civil. Professor Vila. É, lembrar que, como já foi dito aqui algumas vezes, o impeachment não encerrou a crise política. O impeachment abriu a crise política e ninguém sabe onde vai terminar. É como você entrar no quarto escuro, desconhecido, você não sabe o que vai encontrar lá. É um momento político que nós vivemos. Ponto 2. Quem indicou Marcelo Calero para o presidente deve ser o amigo da onça. Porque um sujeito que vai... De todas as onças do mundo. De todas as onças. Alguém que vai conversar com o presidente da República e grava, eu simplesmente, tenho absoluta certeza, nunca vi na história do Brasil. Ele gravou a conversa com dois ministros e com o presidente da República. É bom lembrar que a primeira versão que esse senhor apresentou foi outra. Que ele temia ser gravado pelo Gedel. Ele temia e ficou muito preocupado quando ia conversar com o Gedel. Agora já, a história já é outra. Ele é que gravou duas conversas com dois ministros, Gedel e Padilha, da Secretaria de Governo e da Casa Civil, respectivamente, e com o presidente da República. Terceiro, a grande questão que se coloca é que a situação de crise vai se agravando. Porque junta com isso a questão da anistia ao caixa 2. O artigo décimo que querem alterar do projeto de lei que vai ser votado na terça-feira pelo plenário. E tal qual já tinha sido dito aqui ontem e hoje foi confirmada pela Procuradora da República, a interpretação que é literal. Caso seja aprovado o destaque que vai ser apresentado e que foi lido aqui no Jornal da Manhã, vale destacar em primeira mão, depois que apareceu em vários, inclusive em jornais televisivos, muito mais tarde. A questão é muito clara. João Vacari, por exemplo, que está condenado a 20 anos de prisão, vai ser solto. Vai ser solto. Ou seja, grande parte dos condenados já na Lava Jato vão para a rua. É a maior armação da história do Brasil. Por isso que o dia 4 de dezembro é tomar as ruas do Brasil. Porque na terça eles vão aprovar na Câmara, imediatamente no Senado. E aí a pergunta é, o presidente Michel Temer, ele vai vetar ou ele vai assinar o crime feito pela Câmara, referendado pelos criminosos do Senado e o presidente da República? Vai assinar embaixo ou vai vetar? Aí é a hora decisiva. Se Temer vai estar com o povo brasileiro ou vai estar com os criminosos do Congresso Nacional? A grande questão é essa. Essa vai ser a pergunta que ele vai ter de responder.